Guarde aí as quatro datas que mudarão a sua carreira. 23 de março, 4 de maio, 3 de agosto e 5 de outubro. São as datas que acontecem os encontros do Masterclass Comunicação Política 2019. Uma experiência imersiva e presencial em que você se relacionará com outros profissionais do mercado e por meio de exemplos reais aprenderá as melhores práticas que podem ser utilizadas na comunicação política. Como é um curso presencial, as vagas são bem limitadas. Inscreva-se agora. Entre no site presencionline.com barra Masterclass 2019.